Testando, testando, testando Testando com o meu celular novo Ok, estamos testando hoje com o nosso novo celular Vamos descontar aqui os metais Consegui um arco encantado de algum esqueleto por aí E também tenho o lendário Tem o lendário tridente, sim, sim, sim Consegui desafogar Ok, guarda isso, guarda isso aqui também Guarda também isto, isto e isso Quem que será que está cavulgando aqui fora? Oh, um cavalo! Na verdade não é um cavalo, são dois cavalos Por causa que tem dois cavalos por aqui Bem, o que é que é só isso então? Oi, pessoal, estamos de volta às vezes de Minecraft Estamos de volta às vezes com as aventuras super épicas E estamos de volta com a nossa grande terceira série E eu vou mostrar aqui a minha novíssima casa, olha só Essa aqui é, por enquanto, essa aqui é a minha nova casa Por enquanto, por enquanto a minha casa vai ficar assim Desse jeito E também vocês já viram a surpresa que está por ali Aqui temos uma dessas coisas para a gente reformar Qual é o nome disso mesmo? Só para eu tirar para eu ver o nome Rebolo Rebolo, é rebolo Parece o nome de rebolar Rebolation E aqui também, acho que vocês já viram aqui a surpresa Que é o tridente Oh sim, o tridente O lendário tridente de todo Minecraft Eu vou explicar de onde eu consegui Esse lendário tridente O sim criou o jogo que ficou com pouca de vida Droga Eu vou contar de onde eu consegui esse lendário tridente Eu consegui de alguns afogados Vocês já conhecem jogos afogados, né? São aqueles zumbis lá Aquáticos, um montão de coisa É... Tatatatitototititim Eu nem consegui alguns náutilos aqui, hein? E só isso, por enquanto Também eu tenho aqui também algumas coisas por aqui E já está chovendo Nossa, bem na hora de eu fazer alguma coisa Tipo, explorar nas cavernas aí Agora está chovendo Isso é meu pior dia Ok, vamos fazer aqui por enquanto é uma... Uma escudo pra mim Isso mesmo, eu vou fazer um escudo Ou melhor Vamos fazer aqui mais escudos aqui Vamos fazer mais dois escudos aqui E sobrou só pelo menos um metal Quer ver? Sim, sobrou um metal só Deixa eu tirar aqui Vou guardar aqui os escudos E agora vamos colocar esse... Esse ouro, isso aqui Aqui guardadinho Pra depois eu usá-lo Bem, vamos usar aqui o nosso escudo Aí, o nosso escudo E também não podemos esquecer de guardar Ah sim, já está guardado o tridente Ainda não tinha percebido Bem, já está chovendo Está chovendo por enquanto alguns poucos e gotas E eu... E a coisa mais boa de todas Que eu estou no mar Isso mesmo Eu estou no mar Estou morando na praia Estou pegando algumas férias aqui Olha que maravilhoso Bem, não daria muito bem Por causa dessa porcaria de chuva Agora a nossa terceira série Vai ser mais ou menos aqui Agora foi mudada de novo Estamos no episódio 9 Quase no episódio 10 E aqui podemos ver Alguns peixes tropicais Até mesmo... Tubarões? Parece que estou usando tubarão Por exemplo Não, só eu queria que É uma loucura na minha cabeça E... Ui, já encontramos já um afogado aqui Com... Com coisas por aqui Olha aí, afogado, como está? Como tu está? Opa, opa Não, não, não Sobe, sobe, sobe Está travado um pouquinho Creio que vai sair Creio que ele vai sair, não Ei Vai sair sim ou não, bicho? Sabendo que estou aqui na tua frente Esses bichos são mais burros Do que um zumbi? São como a evolução antiga dos zumbis? Pronto, matei Estou no nível 11 agora Vou até comer um pouquinho aqui Logo, logo vamos explorar Na caverna Também creio que eu vou pegar Um montão de pedras aí Nesse lugar aqui Onde está o buraco do creeper E também creio que eu necessito É tampar esse outro buraco do creeper Também está aparecendo Milhares de creepers nesse lugar Milhares, milhares, milhares deles Também Também temos essa grande Também temos algumas árvores por aqui Até mesmo essas Essas gramas Também um motor de coisa Olha só isso aqui, velho Olha que lindo A mamãe cavalo cuidando Na verdade a égua cuidando Dos pequenos potrinhos, velho Nossa, eu quase falei de mamãe cavalo Ué? Aí, agora sim Ô, peraí, meu Já domestiquei ela? Uau Legal, mas não vou querer Vou deixar ela meio que selvagem por aí Ok, vou deixar o cavalo meio que selvagem Sobrevendo sozinho Mas o que é isso? Eu não me lembro de colocar isso aqui Olha que lindo esse cavalo preto Bem, agora vamos ir na caverna nossa Na nossa grande caverna Na nossa grande cueva Que é aqui, ó, mais ou menos Mas o problema que temos que nos cuidar É de não cair Nesse lado aqui Que é um perigo E coronavírus provavelmente já está dominando tudo Até mesmo a dengue está aproveitando isso Com o coronavírus O coronavírus já é pior Agora a dengue Ajudando o coronavírus aqui no Brasil Já é um perigo para a humanidade Também quase todo mundo Não consegue Ficar um pouquinho preocupado com o coronavírus Que coronavírus é uma doença muito perigosa Para mim Para você que está assistindo esse vídeo E também para todos que estão assistindo esse vídeo também Coronavírus é uma coisa perigosa E é por isso que necessitaremos rezar Muitas vezes Para Deus que nos ajude É derrotar esse coronavírus Porque esse coronavírus já está Preocupando milhares de pessoas Até os médicos chineses e japoneses Já estão preocupados com isso Até os presidentes também Já estão preocupados com isso Até a Mônica já está aproveitando Desse coronavírus Até a Mônica Eu creio que a Mônica também Já está aproveitando desse coronavírus E dessa dengue Para tentar dominar o mundo também Travação Desta vez eu acho que não vai travar É bem aqui nesse lugar Onde eu tinha conseguido O arco do espeleto E também vamos dar uma Baita, baita, baita Baita explorada Aqui nesse lugar Também necessita pegar Todos esses carvões Que eu sem querer Tinha deixado para trás Bem, se eu queria Tinha deixado para trás Esses carvões aqui Não sei porque eu deixei Para trás esses carvões Até eu tenho esse escudo Para me defender Se algum inimigo Tentar me atacar com flechas Bem, o escudo Provavelmente é a coisa mais boa E a coisa mais fácil A gente fazer E é uma coisa bastante boa Para a gente se defender Contra os Endermans também Bem, já explorei Aquilo lado ali Então vamos explorar Nesses outros lados Os lados escuros Uhum Creio que vai ser Um pouco perigoso Sim, vai ser bem perigoso Para a gente explorar As cavernas Vai ser um desafio Muito perigoso de novo Para eu tentar encontrar Meus diamantes de novo Também, eu estou com Um celular novo Primeiro Eu tenho agora Um celular novo E agora eu estou começando Tudo de novo A série de Minecraft Por quê? Por causa que eu ganhei Um novo celular E é por isso que eu Di meu celular velho Para o meu pai Para ele se quiser fazer Alguma coisa Com o meu celular E também E se eu já estou Com o meu celular novo Bem, por enquanto Eu vou também até mesmo Aproveitar Até mesmo acabar Com a nossa Quarta temporada De Plantas vs. Zumbi Plantas vs. Zumbis Versus Doki Doki Isso mesmo É por isso que finalmente Na quarta temporada De PVZ Vai acabar Alguns dias por aí Mas a gente está Mas a gente está Ainda no fogo Ainda Estamos no fogo Ainda Estou vendo que ainda Estamos no fogo Por enquanto Por enquanto A gente está no fogo Então significa que Que Não, não, não Carvalho Estamos de volta Sim Sim Estamos de volta Com as Nostras aventuras Minerando diamante Diamante não Carvalho Estava só zoando Bem Até mesmo Nesse ano aqui De fevereiro Na verdade em março Creio que eu também Vou meio que aproveitar É tentar terminar A série de Plantas vs. Zumbis Versus Doki Doki Que provavelmente Era chamado de Plantas vs. Zumbis Quarta temporada Última vez Mas agora Não é mais chamado disso Agora é chamado de Plantas vs. Zumbis Versus Doki Doki Que vai se chamar disso E provavelmente Vamos dar um pouquinho Mais de exploração Nessa caverna Para ver o que Podemos tentar encontrar Só espero que eu não encontre Um inimigo muito forte Por aí Ui, Cris Meu Deus do céu Eu ouvi um barulho De combinação perfeita De zumbi Eu ouvi Ui Holy shit, cara Holy shit Tá vindo Tá vindo, tá vindo Madre minha Não acredito que eu consegui Nossa, apareceu do nada Um Winterman aqui Tentando me assustar E eu do nada Um mato ele Nossa, que sorte isso Do nada aparece Do meu lado E do nada Me assustou E depois me vinguei Do meu susto Ai Ok, agora Pelo menos é Eu pegar aqui Isso E vamos dar o fora Daqui por enquanto Vamos dar o fora Daqui Também já estou Um pouco cansado De explorar um pouco Essa caverna Por isso que vamos dar o fora Daqui Ele transporte Total com a cabeça Pium Eu me teletransportei Aí Agora vamos guardar Esse maravilhoso Isso aqui Isso aqui Deixa eu ver Creio que os carvões Vou colocar lá na fornalha E por enquanto Só isso Ok, vamos colocar aqui Os metais Isso aqui E por enquanto Eu vou guardar Esses carvões aqui Aqui, ó E por enquanto só E também vou Meio que precisar É tirar aquele Vocês já sabem Tirar aquele estúpido Creeper ali Da minha caça Ei, Creeper Você não pode estar aqui, Creeper Não exploda Não exploda Pra destruir outras coisas Minha Ui, isso é tudo escrito Aí, matei Aí E agora, hein Escreto E agora E agora E agora Toma Na cara Ainda Eu ainda consegui outro arco Esse aqui é bom pra gente Reformar o nosso arco encantado Boa, 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 boa Muito bom Agora cadê o nosso arco encantado É verdade Tá guardado aqui Por enquanto também Vamos guardar nossas flechas E essa pálvora E também esse osso E agora vamos pegar aqui O nosso arco encantado E agora vamos colocar aqui Ui Deixa eu tentar virar Ué Não sai um arco mais bom Ah, vai tomar Não sai Coleva Tá bom Vamos ver como Como que a gente faz a besta Deixa eu ver Besta, 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 besta Aqui besta A besta necessita assim Só apenas dois fios Três graviretos Um ferro e uma dessas Um desses ganchos Um desses ganchos Como que faz um desses ganchos Será? Só um minuto Deixa eu ver como faz um desses ganchos Haha Aqui está Um metal Um graveto E um bloco de madeira E aqui temos o olho ender Hum Crick Também vou precisar de pera dos enders Pra eu batalhar contra o dragão Bem Provavelmente agora o Pera um minuto Bem Provavelmente agora Nesses últimos anos De 2020 Agora o ender dragon Nesse minecraft Ele é muito mais resistente Do que as flechas Que a gente sempre atira Com arco Então é melhor a gente usar Meio que os tridentes E as armas corpo a corpo Sim, provavelmente Eu vou lutar Bem O primeiro chefão que eu vou lutar Primeiro aqui nessa série É o Wither, né Que sabendo que o Wither É um chefão muito fácil De a gente matar, né Bem pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Não se esquece de compartilhar o vídeo E até o próximo vídeo A mesma coisa Se você é novo no vídeo do canal Não se esquece de deixar seu grande like E também clicar no botão de se inscrever E depois não se esquece de clicar No sininho de configurações Pra não perder mais nenhum vídeo E por último Me ajudar também A fazer esse vídeo crescer E também por último Compartilhe esse vídeo por favor Então até mais gente Até o próximo vídeo De Minecraft Série C Adeus Tá bugando o foco Tchau 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 Obrigado.